Aqui é uma banana, suco de um limão, aqui a gente vem com dois tomates picados, sem semente, tomate picadinho e a gente envolve novamente. Muitas vezes, se você nunca fez a banana como um prato salgado, faça porque é gostoso, vale a pena, né? Com certeza. Eu venho com a cebola roxa. E do que você gosta de fazer ceviche? Ceviche. Lá tem muita coisa boa, né? Lá tem muita coisa boa. Como chama aquele, tava tentando lembrar, pô, tem um lugar lá em Ilhéus, lá tem um monte de coisa gostosa lá. Um chocolate muito bom, a Dani lá, a sua conterrânea. Aí tem um ciricatado. Tem. Um ciricatado é bom toda a vida. Tem demais. Um beijo pra todo mundo aí, Ilhéus, Itacaré. A gente vai reservar ela do lado, como a frigideira ainda tá quente, a gente só vai retirar. Mais zero aqui do lado, deixa aqui. Eu vou precisar de uma outra frigideira, não precisa apagar aí não, que a gente daqui a pouco a gente vai fazer o inhame. Perfeito. O inhame não, o queijo. Isso. Tá. Aí aqui eu coloquei, eu venho... Então aqui entrou banana picadinha, tomate picadinho, cebola, você tá acompanhando o Júnior França, que é craque, fazendo receitas espetaculares. Esse é carne seca na manteiga, com pirão de queijo coalho e vinagrete de banana da terra. Banana da terra, perfeito. Aí agora eu vou picar mais um pouco do coentro. Foi isso. Percebeu que a gente sempre tá picando no final, porque tá do aroma e do sabor que a gente vai conquistar. Não é legal picar antes, né, Júnior? Não, aí a gente acaba perdendo um pouco do aroma e do sabor... Do sabor dele. ...que ele tem. Perfeito. Então, é... Banana, tomate, só tem coisa boa. Opa. Perdão. Desculpa. Aí você vai misturando. Olha, vai subindo o aroma. Quando você coloca assim numa receita, por exemplo, aqui no caso, o coentro, a gente já sente bem o sabor, né? Nossa, espetacular. E uma receita sem frescura. E aqui a gente colocou o suco de um limão também. Suco de um limão, isso. Pegar aqui, tirar isso aqui por cima pra gente usar. Aí, você falou que vai fazer também o queijo coalho. Queijo coalho. Aí a gente só vai finalizar com azeite e uma pitada de sal. Aqui então, azeite. Isso, azeite. Quanto a gente sabe que tá bom de azeite aqui nesse caso? Pode caprichar. A partir, pode caprichar. Ainda mais um bom azeite vai ajudar ainda, contribuir ainda mais pra que esse vinagrete... Aí, perfeito. Que bom. Aqui, geralmente, lá no hotel, no restaurante, você prepara antes esse vinagrete, deixa dar uma apurada? Sim, sim. A gente deixa mais ou menos uma meia horinha antes, deixa todo o processo e aí a gente serve bem na hora que o cliente já foi pedindo, a gente já vai servindo já. Deixa na geladeira. Deixa na geladeira. Luquinha, sem uma dúvida. Vai lá, Luquinha. Fala, Luquinha. Esse vinagrete tá delicioso. Você já comeu antes da hora? Eu já, já experimentei. Meu Deus do céu. Mas eu tenho uma dúvida. É um vinagrete sem vinagre? Porque, na verdade, o vinagrete, ele vem na Bahia pela mistura dos temperos que a gente tem. Só que a gente não coloca vinagre. No lugar do vinagre, a acidez é o limão. Não, eu achei perfeito. Porque em outros estados, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu acho que eu tenho mais um pouquinho de entendimento, o vinagrete realmente a gente balda com vinagre. Mas a maioria? Grande maioria é. Você tem razão o que você tá falando. Eu achei interessante, que é um vinagrete sem vinagre. Eu achei muito bacana isso. Sabe por quê? Por causa de uma técnica que a gente teve que utilizar na banana. Se eu utilizo o vinagre, a acidez do vinagre não vai ser suficiente pra poder fazer essa leve coxão que vai ter na banana. Então, eu já respondo até a dúvida de qualquer pessoa. Pode usar vinagre? Não usa. Nesse vinagrete não vai vinagre. Não fica tão gostoso. Não fica tão gostoso. E as adaptações, muitas vezes você fala assim, ah, é um prato com tal nome, que não tem nada a ver. Mas é como ele é feito, a técnica que muda a carne, muda. Isso é comum. Porque o nome é o de menos. A gente quer o sabor, não é mesmo? A gente quer o sabor. O que importa é como a gente tá fazendo. Então, aqui a gente tem que... Lucas pegou o espírito. Pegou, pegou.